Ingredientes 4 batatas grandes descascadas e cozidas em 1 litro de água e sal 1 xícara de chá, queijo parmesão ralado 200 gramas de bacon ou paio Cebolinha, salsinha a gosto Cebola picada Preparo Coloque as batatas descascadas na panela de pressão com 1 litro de água e sal e cozinhe por 15 minutos. Deixe esfriar um pouco e reserve. Em uma panela à parte, coloque um fio de azeite e deixe dourar o bacon ou paio. Coloque em seguida a cebola picada. Pegue a batata cozida e coloque no liquidificador com a água do cozimento e bata até virar um creme. Coloque essa mistura na panela com o bacon e deixe ferver por 5 minutos. Está pronta na hora de servir, jogue o cheiro verde e o queijo parmesão em cima de cada prato. Tchau! 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 Tchau!